Carlos, qual é a importância das operadoras migrarem para 4,5G como uma forma de prepararem suas redes e toda a sua infraestrutura para o 5G? Ótimo, porque você quando investe em 4,5G, você no fundo está preparando o terreno para evoluir para o 5G. Então, começar por investir em 4,5 é fundamental para preparar o caminho para o 5G e além disso você começa a trazer, a antecipar uma série de benefícios que depois no 5G eles vão ser até ampliados. O que é que eu quero dizer com isso é, quando você investe em 4,5G, a nível de eficiência de custos você consegue começar a gerar uma série de eficiência de custos que depois ainda vão ser maiores, uma maior flexibilidade de gestão da rede, você consegue ter menos espaço de exposição ao vento com menos custos e pagamento de torres, isso é a nível de custos. A nível de receita, você também consegue começar a testar os novos modelos de negócio que o 5G vão explorar ainda mais. Como é o caso do IoT, por exemplo, você pode começar no 4,5G, como é o caso do que a gente chama o WTTX, que é a internet para a casa, que você já consegue dar um serviço com uma velocidade bastante aceitável no 4,5G. E com isso, antecipando isso, você está antecipando receita e consegue até financiar o investimento melhor que vem necessário para o 5G. Então é de todo recomendável que você comece investindo no 4,5G, preparando o terreno e quando tivermos as frequências do 5G, então aí a gente aproveita completamente os benefícios do 5G. Podemos dizer que as operadoras brasileiras já estão nesse caminho ou ainda falta muito? Não, de fato o que a gente vê no mercado é que as operadoras estão começando realmente no caminho de montar o 4,5G. A gente já vê operadoras bastante ativas a nível do 4,5G, tanto na rede de acesso como também nos processos de virtualização e claudificação da rede. Então eu diria que os operadores brasileiros estão realmente no bom caminho do 5G, passando por esta fase do 4,5G que está acontecendo hoje em dia. Você falou em virtualização, o 5G ele coloca a arquitetura do 5G, ela é baseada na nuvem. O que muda isso? E que tipo de investimento, ou que tipo de mudança na infraestrutura as operadoras terão de fazer? Não, o 5G, a arquitetura dela, ela necessita do que a gente chama de uma arquitetura distribuída. E para isso você precisa de virtualizar e claudificar. Isso permite com que a arquitetura distribuída, permite que a gestão da rede, ela seja feita com muito mais flexibilidade. Vou dar um exemplo. Quando você está, imagina, você está com um carro conectado em Manaus. E aí você tem, na célula em Manaus, se você tivesse que falar com um core centralizado, que estaria em São Paulo, ou no Rio, ou em Brasília, a latência iria ser muito elevada. Se você tiver uma arquitetura distribuída na nuvem, você coloca um data center em Manaus e a resposta a esse sim card que está no carro conectado vai ser muito mais rápida. Então, a gente pode ter vários data centers que fazem uma gestão da rede de uma forma distribuída e com isso você entrega o serviço à necessidade específica que é necessária em cada uma das regiões do país. Essa é a grande vantagem. Além disso, a nível de eficiência de custos, a virtualização também permite que existam sinergias de gestão dos equipamentos. Então, você ao colocar num data center, você pode compartilhar diversos custos fixos de diversos elementos da rede, que pode ser até da TI, da rede, vários servidores que são colocados numa mesma infraestrutura de custos comuns e com isso você consegue reduzir a totalidade dos custos da operação da operadora. Mas as operadoras precisarão construir os data centers ou só colocar essa parte da infraestrutura em data centers de terceiros? Aí é uma opção das operadoras, ou seja, cada uma tem a sua estratégia. Mas o que a gente vê, eu diria assim, precisam data centers. Aí tem o que a gente chama private cloud e tem a public cloud. O que a gente vê é que as operadoras têm sido, sempre preferir ter os private cloud, porque telecom é um negócio que o SLA é fundamental. Então, eles não gostam de depender de terceiros para isso. Então, a partir daí eles criarem os seus próprios data centers, sim. Estamos no release 15, né, da padronização. O que muda do 15 para o 16, que é esperado ser anunciado no ano que vem? Ótimo. Então, nesse momento na release 15, o que o 5G vai permitir é a largura de banda. Ou seja, a gente vai conseguir atingir as velocidades de mais de 100 MB que a gente está falando. Isso na release 15. A release da 6, ela vai trazer como grande novidade o conceito de slicing da rede. O fatiamento da rede. Isso significa o quê? Que as operadoras na release 16, elas vão conseguir configurar um conjunto de requisitos e funções específicas para cada um dos seus clientes ou para cada um dos serviços que sejam necessários. Um exemplo. Se houver uma indústria de robótica que queira ter os seus 5 cards com uma latência muito baixa, a gente consegue configurar a rede, na release da 6, vai conseguir entregar para ela uma rede específica para aqueles 5 cards com uma latência muito abaixo do necessário. E com isso, realmente, a gente consegue aqui criar novos modelos de negócio que as operadoras poderão explorar e que é isso que se espera que venham a ter um elevado retorno com o 5G. Aqui no Brasil, o que ainda falta? Eu diria que estamos no caminho, quer dizer, estamos no caminho. As operadoras estão evoluindo no 4,5G, como eu falei. Agora, a gente precisa de evoluir, em primeiro lugar, na rede de acesso, que tem a questão do espectro. Então, é necessário que exista um leilão e que as operadoras comprem os espectros para começar a operar no 5G. A nível da rede de transporte, as operadoras também sabem que vai existir uma capacidade necessária de aumento porque tanto o FTTH, fibra nas casas, como o 5G, vão requerer mais capacidade. Então, a questão do transporte também vai ser necessário reforçar. E, finalmente, a nível do core, o core vai evoluir nessa arquitetura que já está caminhando da virtualização e da claudificação e é isso que as operadoras estão. Então, falta também, a nível do core, virtualizar e claudificar completamente para dar a arquitetura distribuída que falávamos há pouco.